Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava mais ainda, e filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse, e chamai-o. Eles o chamaram e disseram, coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou, que queres que eu te faça? O cego respondeu, e mestre, que eu veja. Jesus disse, vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexão do Evangelho O Evangelho de hoje relata o encontro de Jesus com um cego chamado Bartimeu, próximo a Jericó. Essa história nos oferece várias reflexões e lições valiosas. Vamos analisar alguns aspectos significativos deste relato. No início do relato, vemos Bartimeu sentado à beira do caminho, mendigando. Sua cegueira física é um símbolo de sua condição espiritual e emocional. Ele está privado da visão e, portanto, limitado em sua capacidade de se mover e interagir com o mundo ao seu redor. No entanto, ele ouve que Jesus está passando e começa a clamar por ele, chamando-o de filho de Davi. Essa designação de filho de Davi é significativa porque Bartimeu reconhece Jesus como o Messias prometido. Ele demonstra uma fé profunda e uma confiança sincera na capacidade de Jesus de mudar sua situação. Bartimeu é uma figura inspiradora, pois mesmo em sua condição desfavorável, ele se aproxima de Jesus e clama por misericórdia. Quando Bartimeu clama por Jesus, as pessoas ao seu redor tentam silenciá-lo. Elas o repreendem e pedem que ele se cale. No entanto, Bartimeu não se deixa intimidar pela multidão ou pelas vozes contrárias. Ele continua clamando ainda mais alto. Sua determinação nos ensina a persistir na busca de Jesus, mesmo quando encontramos obstáculos ou resistência. Jesus, ao ouvir o clamor de Bartimeu, para e pede que o chamem. As pessoas agora mudam seu tom e encorajam Bartimeu, dizendo-lhe, Coragem, levanta-te, ele te chama. A resposta de Bartimeu é imediata. Ele joga sua capa, símbolo de sua condição de mendigo, e vai ao encontro de Jesus. Quando Bartimeu chega à presença de Jesus, este lhe faz uma pergunta reveladora, Que queres que eu te faça? Jesus poderia ter simplesmente curado Bartimeu sem fazer essa pergunta, mas ele queria que Bartimeu expressasse sua necessidade e desejos. Bartimeu responde, E Rabi, que eu veja novamente. Sua resposta demonstra sua confiança de que Jesus tem o poder de curá-lo. Jesus responde com palavras de cura e restauração, e vai, a tua fé te salvou. Imediatamente, Bartimeu recupera a visão e passa a seguir Jesus no caminho. Sua fé é recompensada, e ele experimenta a transformação completa. Essa passagem nos convida a refletir sobre nossa própria condição espiritual. Assim como Bartimeu, todos nós enfrentamos limitações, dificuldades e cegueiras espirituais em nossa vida. No entanto, essa história nos mostra que, se nos aproximarmos de Jesus com fé e clamarmos por sua misericórdia, ele pode nos curar, transformar e restaurar. Além disso, a atitude de Bartimeu diante das adversidades e oposição é inspiradora. Ele não se deixa desencorajar pelas vozes contrárias e continua clamando a Jesus. Essa perseverança nos ensina a persistir em nossa busca por Deus, mesmo quando enfrentamos dificuldades e resistência. A pergunta de Jesus a Bartimeu também é significativa. Jesus nos convida a expressar nossas necessidades e desejos a ele. Ele está disposto a nos ouvir e responder de acordo com sua vontade. Devemos nos aproximar de Jesus com humildade, reconhecendo nossas limitações e expressando nossos anseios sinceros. No final, a resposta de Jesus a Bartimeu revela o poder da fé. Ele declara que a fé de Bartimeu o salvou. A fé genuína e confiante em Jesus pode nos trazer cura, salvação e transformação espiritual. Em resumo, o encontro de Jesus com Bartimeu no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 46 a 52, nos ensina a perseverar na busca por Jesus, a expressar nossas necessidades a ele com fé e confiança, e a reconhecer que sua resposta pode trazer cura, transformação e salvação para nossas vidas. Legenda Adriana Zanotto